A Santíssima Virgem Maria apareceu no bairro Lagoa pela primeira vez no dia 4 de novembro de 1993, depois de haver preparado a comunidade na oração através de um tempo que foi rezado em todas as casas do bairro, antes da manifestação pública das mensagens. Ela já havia aparecido ao Sr. Reinaldo em 1989, quando ela o curou de um problema gravíssimo de coração e continuou falando com ele por locução interior até sua primeira aparição. Pediu que gostaria de ser venerada neste lugar como Nossa Senhora Mãe Navegante. Ensinou o povo da comunidade a rezar e pediu obediência aos mandamentos e ao evangelho de seu filho Jesus Cristo e ao magistério da igreja, oração do Santo Terço todos os dias, confissão e participação na Santa Missa, sempre que possível por toda a humanidade. Desde sua aparição está havendo muitas conversas na comunidade e fora também. Pessoas que não procuravam o sacramento da confissão e da Eucaristia passaram a procurar. Agora, 26 anos após sua primeira aparição, já são muitos sinais, curas e milagres que vêm acontecendo todos os dias em nossa comunidade. Há uma sala de milagres que foi montada com as cartas, fotos, exames médicos, muletas, cadeira de rodas, etc. de pessoas que foram curadas por Nossa Senhora. Pessoas de todos os lugares do Brasil e do exterior vieram e continuam vindo visitar Nossa Senhora. E muitas dessas pessoas foram curadas só de entrar na capela que Nossa Senhora a chamou de A Sombra da Salvação. Lugar que desde aquela data, ela continua dando muitos sinais visíveis aos que estão presentes. Foram construídas três capelas para a devoção aos arcanjos São Miguel, São Gabriel e São Rafael. Todos os dias é rezado o terço das 15 horas e nas quartas-feiras, às 19 horas, é feita a procissão da luz, partindo da capela com direção à cruz do século. Esta cruz, pedida por Nossa Senhora, diariamente é visitada pelas pessoas que lá rezam suas novenas. Um sinal miraculoso foi colocado por Nossa Senhora, quando ela declarou que jamais sairia da lagoa. São as gotas de chuva que caem no quintal da casa do Sr. Reinaldo, desde 19 de julho de 2003. E são gotas frias de água, que apesar de molhar as pessoas, não chegam a tocar o chão. E o mais interessante é que caem somente quando não há nuvens no céu. Qualquer pessoa poderá comprovar este sinal, segundo a Santíssima Virgem, é um sinal que nenhum ser humano será de destruir. A Santíssima Virgem Maria pediu que rezássemos e agradecêssemos ao Senhor Deus por ter permitido que ela viesse aqui. A congregação, no anverso, e coloque-a em cima dos seus problemas e verá o poder dessas palavras vivas, ditadas pela Mãe de Deus. Convidamos você para que venha rezar com fidelidade conosco, adoração e amor ao Nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa comunidade é desprovida financeiramente, não tendo restaurantes. Permaneçam em mim e sejam felizes. Diz-se a Santíssima Virgem Maria. Que Deus os abençoe e sejam bem-vindos sempre.